Música Salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um especial da nossa meta de inscritos porque eu pedi vocês se inscreveram e nós chegamos aos 1950 inscritos muito obrigado a todos que se inscreveram aqui no canal e no vídeo de hoje eu trago para vocês a história do reino lombardo vamos saber quais foram os reis lombardos, o que eles fizeram na Itália os ducados, as principais regiões que foram conquistadas e vamos ver ali os diversos embates que eles tiveram inclusive com os papas e a chegada dos francos então tem muita história nesse vídeo de hoje mas antes de eu começar eu peço a vocês que dê um sapote no like compartilha com a galera, que ajude mais o canal a crescer e valoriza o meu trabalho vocês que são novos aqui sejam muito bem vindos aqui eu trago conteúdo de antiguidade tem várias civilizações aqui no canal nas nossas sagas e mini sagas é só vocês darem uma conferida na videoteca do Zelota e também esse aqui é o nosso especial da meta de inscritos a cada meta de inscritos eu trago um especial para vocês e a nossa próxima meta é de 2.400 inscritos conto com vocês vocês podem dar sugestões de civilizações que vocês querem ver no canal nos comentários ou lá no meu Instagram robozelota onde lá vocês ficam sabendo também das novidades do canal participar das enquetes para escolher qual povo você quer ver contemplado com o vídeo aqui no canal e também assistir o meu quadro do Curta com Zelota onde eu faço um conteúdo extra dos vídeos aqui do canal e também se você caso seja um membro do acampamento Zelota você pode assistir ainda hoje esse vídeo assim que terminar aqui vídeos aqui todas as quartas às 20 horas com os especiais e sábado às 17 horas com a saga bizantina sempre com a metodologia nada ortodoxa com muitas imagens, muito conteúdo e sem enrolação bom, então vamos aqui para a história do reino dos lombardos mas antes eu vou fazer uma breve introdução só para dar aquela refrescada na memória para quem não assistiu o vídeo anterior eu acho importantíssimo que vocês assistam vou deixar o card aqui em cima já de cara para vocês darem uma conferida lá que é o período migratório dos lombardos até eles chegarem na Itália e também teve aquela questão do reino na Panônia que vamos ver aqui rapidinho aqui nessa breve introdução, beleza? então vamos lá bom, a Itália tinha passado por um período de guerra entre os godos e os bizantinos mais especificamente já eram os ostrogodos já havia tido aquela divisão dos godos em ostrogodos e visigodos que foi conhecida como as guerras góticas que aconteceram de 535 até 553 bom, os ostrogodos, durante o seu período na Itália eles haviam baixado os impostos o que favoreceu ali a população mais pobre o que faria com que houvesse uma certa resistência a essa chegada dos bizantinos porque os bizantinos tinham aquele mesmo pensamento dos romanos e poderíamos ter ali um aumento uma mudança daquela situação que estava sendo benéfica para essa parte da população isso faria com que criassem uma certa resistência à chegada dos bizantinos bom, mas acabou que os bizantinos conseguirem essa vitória e já a partir de 554 o Justiniano já mudou o que os ostrogodos tinham feito ele já aumentou os impostos e também ele criou um novo ducado que seria em Roma e um outro que foi em Ravenna ambas cidades ali que foram capitais do Império Romano para quem assistiu a saga romana conhece aí as diversas capitais que o Império Romano teve se você pensa que foi apenas Roma você vai se surpreender ao saber de todas as capitais que tiveram aí bom, então essas mudanças vão causar uma insatisfação da população e que vai também criar uma falta de resistência com a chegada dos lombardos que possivelmente eles mudariam a situação baixariam os impostos de novo e eles poderiam, no caso os italianos ter uma vida como eles tinham antes dessa retomada dos bizantinos do território o rei Alboínio, que foi um dos principais reis dos lombardos ele encerrou aquela era migratória dos lombardos e eles chegam na Panônia com a autorização do imperador bizantino Justiniano Grande que vai conceder a eles o território caso eles vencessem os Gépidas e aí os lombardos conseguem derrotar os Gépidas os transformando em seus súditos em um reino vassalo e para formalizar aquela paz o Alboínio vai casar-se com Rosamunda que era uma princesa Gépida que era filha do rei Cunimundo que foi o último rei Gépida bom, esse casamento não vai ser bom para ele não a gente vai ver mais na frente sobre isso bom, então aí os lombardos vão formar o seu reino na Panônia, antiga província romana onde viviam os panônios e aí eles vão ter que depois migrar para a Itália por conta da chegada dos ábaros que vão ali dominar o território onde os lombardos estavam e aí os lombardos vão para a Itália mas sem ter nenhum tipo de autorização dos bizantinos que haviam ocupado a Itália novamente então eles chegam por lá em 568 com outras várias tribos que os acompanharam que eu mencionei no vídeo anterior bom, então como foi o reino lombardo na Itália? quando eles chegaram na Itália e saíram conquistando vários territórios eles vão dividir o seu reino em 35 ducados tendo 4 como os maiores sendo os de Sividali, Espoleto, Trento e Benevento os outros que se tornaram mais importantes que eram um pouco menores foram os de Bérgamo, o de Ivrea e de Cápua quem não recorda, Cápua foi onde aconteceu ali a revolta do Esparta coisa como a gente viu na série, no filme com essa história aí dessa cidade aí é uma cidade bem familiar bom, então os duques eles ficavam nos centros urbanos e a população lombarda ela se espalhou pelo território mas entendam não só os lombardos mas com toda a trupe que veio junto com eles de todas as outras tribos bárbaras bom, a Itália não foi totalmente dominada porque ainda tinha uma parte que estava sob o domínio dos bizantinos então nós tínhamos ali a região da Lombardia que era conhecida como a Terra dos Lombardos e a România que seria a Terra dos Romanos ou Bizantinos só que elas não eram homogêneas elas eram misturadas no caso a região dos bárbaros lombardos como eu falei, tinham outras tribos e a dos bizantinos também tinham os próprios bizantinos os romanos, no caso italianos e outros povos que eram aliados bom, essas duas regiões ainda existem na Itália inclusive a Lombardia mantém o seu mesmo nome e a România agora se chama Emília România bom, então tivemos aqueles problemas administrativos que eu mencionei lá no vídeo anterior e em 572 o Alboínio acabou sendo morto em um golpe que foi dado pela sua esposa Rosamunda e isso aconteceu em Verona que depois ela fugiu para Ravena que era território bizantino inclusive vou contar essa história lá no Curta com Zelota que sairá amanhã então confere lá no Instagram bom, vamos ter agora o período Altário e o estado bizantino bom, o censor do Alboínio foi o Clefo mas ele não ficou muito tempo como o rei ficou apenas 18 meses e aí depois dele bater as botas nós vamos ter um momento de muita confusão em que os duques vão ficar brigando pelo trono isso vai durar volta de 10 anos até eles serem forçados a ter que escolher um sucessor porque os francos estavam começando a se tornar uma ameaça ao reino Lombardo foi aí que eles decidiram em 584 escolher o Altário que era filho de Clefo então Altário ele vai organizar as questões internas, administrativas e também a economia do reino ele vai botar o reino aí na casa com relação a economia ele vai criar uma base econômica que seria Impávia e também ele vai formar os genes dentro dos ducados o mesmo esquema que aconteceu na Grécia Antiga os genes eram as unidades familiares então essas famílias mais ricas seriam as famílias que governariam cada ducado e aí haveria sucessão ali entre filhos, irmãos e tal como a gente já viu aí em outros vídeos e outros povos principalmente nos gregos né bom, aí ele também vai ortogar um outro título que havia se deixado para trás que era o título de Flávio que havia sido utilizado pelo Odoacro na época do domínio dos Érolos aqui na Itália e também do Theodorico Grande dos Ostrogodos isso vai até dar uma certa confusãozinha mais na frente para eles porque os descendentes aí dos Érolos e dos Ostrogodos vão reivindicar esse título de Flávio no reino Lombardo mas enfim, não vai dar em nada bom, ele também tentou combater uma aliança que estava sendo formada ali entre os francos e os bizantinos para conquistar a Itália bom, em 589 o Altário ele vai se casar com a Theodolinda que era a filha do duque da Bavária chamava-se Garibaldo I da Bavária ela era cristã, cristã com a senhora católica e ela era muito amiga do Papa Gregório I o que ajudou ali na conversão da população lombada no cristianismo bom, o Altário, no caso ele também vai combater duques rebeldes em Cremona, Pádua e Mântua e também chegou a forçar ali o Encharca de Ravenna a pagar um tributo o Encharca, no caso o Encharco seria o governador de um Encharcado que era uma província, antiga província romana como os romanos chamavam de província foi feita essa mudança, eu contei isso aí lá na saga bizantina e aí o Altário ele acabou sendo envenenado no ano de 590 em um complô que aconteceu dentro do palácio e Teodolinda ficou governando por um tempo até que ela escolheu o seu marido que seria também o sucessor do Altário foi aí que ela escolheu o duque de Turim chamado Agilofo só que aí que reinava de fato era a Teodolinda que governou sozinha até 628 e ela vai ser sucedida pelo filho dela com o Agilofo que se chamava Adaloaldo só um nome legal pra falar que depois vai ser sucedido por Ariodo que havia casado-se com a Gutenberga que era a irmã do Adaloaldo e aí o Ariodo depois ele vai ser sucedido por Rotário que era o duque de Brescia e ele tinha um detalhe importante ele era ariano então quem assistiu a saga romana aqui no canal sabe como foi tenso esse negócio do arianismo lá no Império Romano bom, na era do Rotário nós tivemos ali uma expansão do território dos Lombardos dos seus domínios onde eles vão conquistar a Lungúria que tinha como capital a cidade de Gênova e também a antiga Aptergio que hoje se chama Oderso e que pertencia ao Império Bizantino em uma vitória contra o encharcado de Ravena mas ele não vai chegar a conquistar esse território bizantino na Itália no seu reinado ele também vai publicar o édito de Rotário em 643 que vai se tornar um édito bastante importante foi escrito em latim mesmo que um latim assim meio mal escrito já que eles não dominavam bem ali o latim mas esse registro tinha as leis e os costumes dos Lombardos e demonstra que o latim havia sido adotado por eles e foi o documento também que chegou aos nossos tempos trazendo mais detalhes sobre os Lombardos bom Rotário ele faleceu e foi sucedido pelo filho dele chamado de Rodoaldo em 652 porém ele ficou apenas 6 meses no trono porque ele era muito lascivo gostava de sair com várias mulheres e desses encontros aí ele acabou conhecendo uma mulher que era casada e ele acabou sendo morto por um marido de uma dessas amantes que ele tinha e falam também de uma questão de um partido católico que tinha sido formado ali e eles queriam retornar para o trono porém eu acredito mais nessa primeira versão aí que ele vai ser sucedido por Heriberto I que ficou até 661 quando ele bateu as botas e aí o reino vai ser dividido entre os seus filhos que eram o Bertário que reinou de Milão e Godoberto que reinou de Pávia o Bertário ele foi destronado por Grimoaldo que era o duque de Benevento e de Cividale e aí o Bertário ele vai se juntar com Ávaros e também com os francos para tentar retomar o seu posto mas ele não conseguiu um sucesso assim a curto prazo o Grimoaldo ainda ficou um bom tempo no reinado e teve ali com uma das suas missões proteger o sul da Itália que estava sendo atacado pelos bizantinos na época do reinado do Constante II e depois ele conseguiu derrotar os francos só que aí ele faleceu em 671 e acabou permitindo o retorno do Bertário ao trono e o Bertário ele promoveu ali a aliança a boa convivência a tolerância entre os católicos e os arianos bom e depois nós tivemos o reinado do Liuprando que foi em 712 ele foi um dos maiores reis também dos Lombardos chegou até a lutar ao lado do Carlos Matel contra a invasão dos árabes e ele acabou depois adoecendo sendo substituído pelo o 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 Enfim, teve muita história que acabou levando a essa impopularidade dele. Então ele foi destronado e os duques elegeram o novo rei que era o Astolfo, que era o irmão do Hacks e que já havia o substituído no ducado de Sividali. E o Hacks acabou sendo enviado para um mosteiro. Bom, nesse reinado do Astolfo teremos mais um período expansionista. Ele tinha essa mentalidade expansionista e ele vai decretar que todas as pessoas livres deveriam servir ao exército, independente se elas tivessem uma origem romana ou lombarda. Então em 570 ele consegue conquistar Comatio e depois Ferrara, que eram cidades próximas ao encharco de Ravenna. E aí finalmente ele consegue conquistar o encharco de Ravenna em 751. E Ravenna era o símbolo ali da resistência bizantina da Itália ao lado de Roma. E Astolfo ele manteve os palácios, as igrejas como eram, que era um estilo romano, bizantino, não mexeu em nada. E também mandou cunhar moedas com o estilo bizantino. E aí em 752, no ano seguinte, ele quis ir mais além. E ele exigiu do Papa Estevão II que os habitantes de Roma o pagassem o tributo de um soldo de ouro. O que o colocaria numa posição de imperador. Agora ele dominaria toda a Itália. Mas apesar dessa pressão que ele estava fazendo em cima do Papa, conquistando o palácio de Ceceno, na região do Lácio, o Papa não cedeu e disse que não pagariam os tributos. E aí o Astolfo era muito católico, ele não queria invadir Roma. Então ele resolveu atacar outros territórios que eram os ducados que estavam independentes, que era um caso de Espoleto e Benevento, que eram autônomos. E aí aconteceu que o Papa aproveitou esse momento para chamar a ajuda dos francos. Os francos eles eram cristãos, católicos e estavam submissos ao Papa. Apesar de eles viverem na Gália, então o Papa acabou chamando a ajuda dos francos. E quem veio foi Pepino o Breve, que era o rei dos francos. Nessa época eu expliquei lá na Saga Bizantina, no vídeo do Constantino V, o Estrume, de que ele havia imposto a iconoclastia no Império Bizantino. Então teve uma confusão com o lado romano, o lado ocidente. Então houve um certo rompimento. Ele poderia ter chamado a ajuda dos bizantinos, mas ele preferiu chamar a ajuda dos francos. E aí foi que Pepino o Breve vem para ajudar e consegue derrotar o Astolfo, que acaba tendo que devolver o enxacado de Ravenna para o Papa. E aí os bizantinos tentaram recuperar esse território, que havia agora se tornado um Estado Papal, mas não conseguiram sucesso e o poder do Papa acabou aumentando. E o poder dos bizantinos vai sumindo na Itália. Após o falecimento do Astolfo, o irmão dele, Raques, que estava na abadia de Monte Cassino, ele vai até Pádia, onde ele reivindica o trono de volta. Ele teve até o apoio de uma parte ali da Itália, mas ele tinha um outro concorrente, que era o Desidério. O Desidério foi um cara que lutou ao lado do Astolfo e que teve o apoio das tropas que pertenciam ao Astolfo. Então a coisa estava mais difícil. Além do mais, o Desidério, que almejava o trono, teve o apoio do Papa Estevão II e também do Rei Franco, Pipino Breve. E ele prometeu firmar aqueles acordos que foram feitos pelo Astolfo, devolvendo os territórios. Então o Desidério se torna rei, mas ele não cumpre com o que ele havia prometido, em devolver aqueles territórios que haviam sido prometidos. E o Papa agora era o João I, porém ele ficou de mãos atadas, porque o Pipino Breve estava tendo problemas de saúde e não poderia ajudá-lo. E aí nesse tempo passou e quem assumiu agora como o Rei dos Francos foi o Carlos Magno. E agora o Papa Romano era o Adriano I. E aí foi que a situação mudou para o Desidério. O Papa Adriano I convidou o Carlos Magno e os Francos para passarem a Páscoa em Roma no ano de 740. Então depois de passar da Páscoa, os Francos atacaram a Pávia, que era a capital do Reino Lombardo, e Desidério e a esposa dele acabaram sendo presos. O Carlos Magno se proclamou o Rei dos Francos e dos Lombardos, unificando os dois reinos. Embora esse território dos Lombardos tenha ficado dividido entre os Francos e o recém-criado Império Sacro Romano, que seria ali do poder do Papado. E o primeiro imperador escolhido foi o Carlos Magno, se tornando o primeiro imperador do Império Sacro Romano. Bom, o Ducado de Benevento e os Principados de Cápua e Salerno, eles permaneceram independentes. E as tradições Lombardas também, sendo um ponto de interesse dos bizantinos e dos árabes para tomar. Já que os Francos não pegaram, a gente vai tentar. E aí esses territórios, eles resistiram até o século XI, quando teve a chegada dos Normandos no sul da Itália. Bom, então esse foi o período Lombardo na Itália com o seu reino. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando amanhã no IGTV com Curta com Zelota, trazendo essa história da traição da Rosamunda. Sexta-feira não tem enquete, porque será o nosso especial de 2 mil inscritos na próxima semana. E eu vou refazer um vídeo que eu quero trazer muito aqui para o canal de volta. Que é o primeiro especial que eu fiz aqui, que foi da rebelião judaica, né? Revolução dos Zelotas em 66 e que culminou ali na queda de Jerusalém em 70. É uma história que o pessoal precisa ver com a qualidade e melhor com o vídeo que eu fiz lá no comecinho do canal. Um especial de 25 inscritos. Para vocês verem quanto tempo eu fiz esse vídeo. E aqui no canal eu estarei voltando no próximo sábado com o reinado do João Pizimíces, com esse nome exótico. Vamos saber como foi esse reinado dele, que ficou ali ainda como um protetor lá dos verdadeiros imperadores, que eram o Basílio II e o Constantino VIII. Beleza? Então a gente se vê agora aqui no canal no próximo sábado. Quem quiser assistir o Curta com Zelota, amanhã estará disponível no início da noite. Se você for assinante do acampamento Zelota, você já pode ver agora. Então a gente se vê lá no sábado. Um abraço, Zelota. Falou, pessoal.